Olá gente, seja bem-vindo ao Pause, mais um Pause especial da E3 2021. Esse a gente vai falar sobre a conferência da Nintendo. A gente já fez um... A gente estava mais esperando o... Não, mentira, foi essa manhã. É, a gente falou um sobre a Summer Game Fest, a gente fez um sobre a da Xbox e vamos fechar sobre esse da Nintendo. Teve outras coisas que aconteciam nesse evento? Teve, teve muita coisa que aconteceu. Vemos muitas recepções, algumas coisas legais e muitos jogos novos, muitos, muitos jogos novos, só que a gente não vai falar sobre isso, pelo menos não essa semana, mas para a gente gravar o Pause da semana que vem normal, a gente tenta dar um passadão. A gente quer falar um pouquinho da conferência da Ubisoft também, que teve coisas legais também. Dá uma nota do topo da sua cabeça para a E3. Ah, foi ruim, foi fraca, foi fraca. Eu daria tipo um 6,5. É, um 6, 6,5 assim. Eu dou 7 para passar porque pandemia. É, não, sim, mas assim, é que eu não estou contando, existe uma razão de porquê essa E3 é fraca, mas ela não deixa de ser fraca ainda, né? Sim. É, não, é, pode explicar, mas não explica. Sim, exatamente. E eu, inclusive, eu acho que uma coisa que eu acho que serviu esse vídeo é para mostrar que a E3, apesar de eles terem ficado um ano sem ter a E3 em si, o evento E3, porque eu sei que a E3 já está englobando coisas que estão fora da E3, o próprio, não, o Direct eu acho que foi até incluso dentro da E3, mas o Summer Game Fest foi exatamente do... Eu não sei se esse ano, tipo, garantir a gente, poxa, ano que vem teremos uma E3 de novo, né? Vai ser muito bom, né? Porque, inclusive, eles tiveram várias cagadas na programação. Acho que... A própria E3, é. É, pois é. Acho que ainda está em questão. Eu, sinceramente, espero que volte, porque é bom, cara. Ter a semana da E3 é uma coisa legal. Ou que, pelo menos, eles aprendam a tentar focar a coisa numa semana só, que nem eles fizeram nisso. E que ter a Sony também, né, gente? É bom ter a Sony, né? Vamos ser sinceros. É bom ter, mas... Mas não vai ter a Sony também, mesmo que volte presencial no que vem. Eu também acho que não, porque eles já estavam... Eu acho que vai ser presencial. Vai ter a Sony mais. Não vai, né? Isso daí, não. Eu acho que só de ter uma semana onde as pessoas anunciam jogos onde isso é unificado, já ajuda, sabe? É. Seria bom ter a Sony. Sim, 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 claro. Mas se eles não tiverem a fim, é para o único deles, porque eles são anteriores. É. Mas, enfim, a gente vai falar hoje sobre a conferência da Nintendo, que eu acho que foi uma das melhores conferências, eu acho, assim. Foi. Eu acho legal que... Começou forte. É. Eu acho que se for, antes de a gente começar a falar, a gente pode até dar uma finalização sobre isso, mas acho que a gente pode comparar com a da Xbox, que eu acho que é outra conferência forte que tem. O da Xbox teve a vontade de que a maioria dos jogos foram mostrados, vão lançar no Game Pass, o que é um negócio muito maneiro. Sim. E eu acho que a principal vantagem da Nintendo é que quase todos os jogos que eles mostraram vai sair esse ano, no ano de 2021, né? No ano de Nosso Senhor de 2021. Né? É. Isso é um ponto excelente. Realmente, você tem quantos jogos? Dezenas aqui? Trinta? É. É, pois é. Não, porque eles estão escondendo um pouco o jogo em relação aos jogos de 2022, não? Não, pode ser. A Nintendo manda essas coisas bem em cima da hora. É que a Nintendo é bem prolífera. Eles produzem muita coisa. Eles produzem mesmo muita coisa, assim, sabe? Se você parar pra ver, a gente vai passar aqui, você vai ver a quantidade de jogos que é a Nintendo que tá lançando, assim, sabe? Tudo bem, não pode o grande jogo que foi o Zelda, que a gente vai falar no final, só vai sair no que vem, sim. Mas tem várias outras franquias, né? Enfim, vamos começar, então? Vamos começar? Vamos. Vamos começar. É... A primeira coisa que anunciaram, quem diria, foi... Eles já aceitaram a piada de que, tipo, nós vamos mostrar um personagem novo de Smash a cada direct, né? Eles tentaram dar uma sacanagem, porque o primeiro boneco que eles colocaram, que o vídeo de apresentação, já que é engraçado isso, né? Que eles meio que já criaram essa... Essa... Como é que posso dizer? Esse lore de que todo vídeo de apresentação do personagem direct tem que ter uma coisa meio fatalista, como se alguém tivesse morrido, só que dessa vez eles perderam a linha, né? Mas, assim, é uma piada. Sim, sim. É uma piada que as pessoas de Tekken entendem, sabe? Para as outras pessoas devem ter sido horripilante. Não, mas é porque tem aquela coisa de, pá, o Luigi foi assassinado pelo negócio da... Da Metroid, pelo bicho do Metroid lá. É pela morte? Não, foi o Mario. O Mario foi morto pelo Ridley. Isso, pelo Ridley, é. O Luigi foi literalmente morto pela morte de Castlevania, de palma dele, certo? Sim, que legal, é. Mas tem também o Luigi enforcado lá no... É, tem várias coisas assim, meio... Tem umas coisas assim, é. Essas coisas é lento. Eu gosto da Nintendo fazer essas brincadeiras. É legal. Sem falar a zoeira morte começar. A primeira imagem é Ganon. É o Ganondorf. Foi o Ganondorf. É o Ganondorf. Para servir de... Agora. Você vai pensar... Zelda... 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 Se o editor quiser voltar no... Se o editor quiser voltar no VOD lá de quando ele estava cobrindo o evento, a hora que eu vi o Ganon sendo carregado, assim, tipo, para a beira do negócio de lava, eu falei assim, olha lá, é Tekken. Haha. É Tekken. Imagina ser um personagem de Smash, cara, que eu vi e parece... É Smash. É Smash. Caralho, cara. Não é possível isso, cara. E aí... E aí mostraram o caso, eu falei, caralho, acertei. Quem diria? Era Tekken mesmo, né? Um momento e tanto. É. Mas, assim... Não é uma prática muito difundida, né? A família Mishima é que... A família Mishima tem uns rituais muito próprios, assim. Gosta muito. Agora, Guerra como nosso... Nosso especialista em Smash? Acabei de escolher. O que você acha do... 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 Cara, qual é o nome desse cara, viu? Kazuma? Kazuya. 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 Kazuya, é. Kazuya como personagem de Smash. Ele te animou? Te empolgou? Cara, eu gosto, assim. Eu gosto. Eu acho que Smash podia ter uma porrada de boneco de jogo de luta, sabe? Um representante de cada área, assim. Meio como tá tendo já. Tem um boneco de luta 3D, né? Tem o Ryu que vem dos originais. Aí tem o... O Terry que representa... SNK e KOF, né? Esses jogos de trios, caralho. Falta um boneco de jogo de anime. Mortal Kombat também? Falta um boneco de Mortal Kombat. Mortal Kombat eu acho que... Acho que seria um pouco mais... Acho que a Nintendo talvez não fosse... Não fosse um pouco mais difícil. Talvez um Injustice. Não, falta Sklomania. Opa! Sklomania seria legal pra caralho, é. É, mas ninguém ia entender nada. Fazer assim, legal ia. Não, eu acho que ia ser muito maneiro. Eu acho que falta um boneco de um anime fighter, assim. Um Air Dasher desse, sabe? Ei! Mas e aquele jogo de estratégia da Nintendo, Fire Emblem? Você acha que poderia ter mais bonecos de Fire Emblem? Uau! Puta que pariu! Uau! Pariu de perguntas que importam. Eu acho que tem poucos. Eu acho que na verdade, na verdade, o que a Nintendo podia fazer era unir o ódio. Porque assim, a galera da... A galera de Smash, ela odeia quando entra boneco que não tem nada a ver com o Smash. Por exemplo, o Casuí ele foi muito mal recebido pelo público de Smash. O que o SOT fez feliz. O que o SOT fez feliz. Ah, isso me fez muito feliz. Ficava falando assim... Tem gente chamando ele de Xoto. É, ah, colocaram mais um Xoto no Smash. Aparentemente Xoto. É, pois é. Mas aparentemente Xoto, pra galera de Smash, é qualquer boneco de jogo de luta. Tudo bem. Eles inventam as... As... As nomenclaturas deles. As nomenclaturas deles. Isso não me incomoda. Eu até me divirto muito com o Zedilma. Não ligo. Me divirto muito. Mas... Eu acho que falta um boneco que una todas as tribos que irritam o público de Smash. Que é o boneco de espadinha e o boneco de jogo de luta. Então, meu voto é pra só o Bad Guy. Não do Smash. Opa. É verdade. Eu ia falar Soul Calibur. Era aí que você queria chegar. É pra ir. É irritar todo mundo. É irritar a galera que... Mas aí você coloca o Geralt. Que aí você junta o Soul Calibur com o The Witcher. Mas aí não é jogo de luta. Ah, mas tem isso, cara. Mas aí já entrou. Agora já entrou o boneco da Bandai Namco, né? Chega. Tá bom. Aliás, eu li um tweet muito bom. Que era o cara falando assim. Ah, vocês da... Respondendo o arroba do Tekken. Que o arroba do Tekken... Postou assim. Ah, vocês tem que... Tem que ficar muito contente de ter dado a sorte de entrar no Smash. Eu fiquei pensando assim. Meu filho, sabe quem tá fazendo esse Smash? Quem faz o Smash desde o 4? Passou pela sua cabeça? O logo da Bandai Namco subindo lá no descrédito? Não quer dizer nada. Meu Deus. Eu tava pra dizer até que demorou, né? Pra... 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 Demorou. Foi muito, né? Demorou. Foi um gênero de Tekken 7 que eles fizeram. Cisão sacanagem, né? Né, Mauro. É, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou passando aqui os outros jogos que foram citados. Eu vou ignorar coisas que não deveriam ser dito. Caso eu deixe o passo por algo que vocês queiram falar, vocês falam depois. Por exemplo, sei lá, o anúncio do Dragon Ball Z Kakaroto pro Switch não precisa ser muito mencionado. É, eu vou indo meio que nessa ordem aqui de trás pra frente. Eu queria comentar rapidamente pelo fato da Nintendo ter dado uma Nintendice e ter anunciado o jogo Marvel Guards of the Galaxy, né? Que é aquele jogo do Guards of the Galaxy que foi anunciado na conferência da Square Enix. E aí, tipo, caramba, 3? Nossa, vai sair pra Switch? Que maneiro. Aí tem uma nota lá, escrita lá em letras bem pequenas, que vai ser a versão Cloud Version, né? É muita cara de pau, né? É isso, cara de pau, vocês botarem o jogo. Eu tava me perguntando, como é que o Switch vai rodar o negócio? Então, como é que vai rodar a Cloud Version? Porque a internet do Switch também é uma bosta. Então, aparentemente, teve gente que já jogou alguns desses jogos Cloud Version, tipo Resident Evil 7, parece que saiu assim, e parece que foi relativamente jogável. No Switch, saiu assim? É, saiu, saiu Resident Evil 7, versão Switch, nesse esquema. É, tem o controle também que saiu assim, né? No Japão, eles jogam só assim, né? Não, não, parece que saiu até no ocidente. Eu acho que você não... Resident Evil 7, Resident Evil 7 eu não tenho certeza, mas o controle eu sei que saiu no ocidente também, a versão Cloud Version. Eu gosto que vai ter alguém, algum comentário no YouTube falando assim, ah, vocês são muito mal informados pra falar sobre a Nintendo, vocês não sabem de nada. Ó, mas o controle do Switch tem Ray Tracing, não tem? Já roda jogo em... Acho que tem, é louco, né? Sei lá. Ah, é mais muito boa, tá, tá, foda-se, tem Ray Tracing. Já roda... A Nintendo já roda jogos em... Por Cloud Gaming, desde o Satellaview, que vocês estão aí. Puta que pariu. Sempre, sempre, sempre tem um, né, gente? Desde a década de 90. A Nintendo inventou o Cloud Gaming. E a mesma coisa. Puta, eu sei que não, só tô... Eu sei, mas eu tô comentando. Por incrível que pareça... Não, não por incrível que pareça, mas assim, acho que dadas as condições do E3, eu só tenho coisas boas a falar sobre isso. É, pois é. Aí eles anunciaram uma... Isso aqui, foi uma coletânea de Super Monkey Ball. Super Monkey Ball é um jogo que me faz feliz, é o quê? É uma coletânea que vai sair outro jogo. Mas é uma coletânea. É uma coletânea pra comemorar os 20 anos de Super Monkey Ball. É só um juí, né, no caso. Os dois juí. São dois juí. São três jogos, né? São três? Não sei com quais. Ah, deve ser dois juí e um juí. Não tem um primeirão do GameCube, não? Hein? Ah, tem. Acho que tem, cara. Mas eu acho que tem, talvez. Tem. A experiência completa de Super Monkey Ball. Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2, enfim, são um jogo. Super Monkey Ball Deluxe, cara, é uma boa coletânea, assim, é uma boa coletânea. É, que é a peito. Super Monkey Ball é prequel de Yakuza. Olha aí. No Yakuza Verso. É. Que é do negócio. Jogo de... Querem saber mais sobre isso? Pergunte ao Guerra. Pergunte ao Guerra que ele vai explicar. Tem que fazer uma live explicando o jogo do Yakuza contra a lore inteira. Nossa, hein? Se vocês nunca fizeram uma speedrun de Super Monkey Ball, eu recomendo. É bem legal. Sempre tem em GDQ, né? Mas o negócio é divertido. Não, o Super Monkey Ball é muito bom. Eu só achei que o trailer começa de um jeito meio sacana, porque começa com as baraninhas na tela. E eu aposto que, assim, 99,9% das pessoas olharam pra aquela porra e acharam que era Donkey Kong. A Nintendo fez isso algumas vezes, né? Não, mas a Nintendo fazia isso. Mas, assim, a Nintendo fazia isso. Tipo, ah, começa o trailer do Smash. Aí aparece o Gunner. Falou assim, ó, é Zelda. Ah, não, não é Zelda. Mas sabendo que vai ter Zelda depois, tudo bem. Então, às vezes, a gente olhou pro Super Monkey Ball. Parecia Donkey Kong. Tudo bem que, assim, não é nossa culpa olhar pra um negócio de banana numa conferência da Nintendo e achar que é Donkey Kong. Não, não é minha culpa. Mas tem que ter o logo da Sega também. Acho que abriu com o logo da Sega também. Não, nem vi. Sei lá. Acho que teve. O cérebro corta. O cérebro, ele vai cortando. É, você tá focando na banana. É. Sempre. E aí o... Aí depois não teve Donkey Kong, né? Não teve. Não teve. Não teve. Não foi o que ele fez. Foi sal na ferida um pouquinho. Ah, tudo bem. Aí o outro jogo que eles anunciaram foi o Mario Party Superstars, né? Que eu fiquei meio confuso pra entender. Por que eles anunciaram que é um novo Mario Party? Eu não entendi. Na verdade, é. Basicamente, o Mario Party focado em minigames antigos. Mas, assim, vão ser cinco tabuleiros com mais de... Não, eles estão relançando os tabuleiros e os minigames dos antigos. É um mega vilado. Já não saiu uma versão que era... Bom, os top 100 minigames, eu acho. Não era? Não era só os minigames, era pra 3D. Era só isso. Eu acho que é isso. Ah, ok. Isso saiu muito tempo atrás, gente. Ah, tá, tá. Entendi. Mas, assim, eu acho maneiro. Eu acho maneiro. E, tipo... Tem minigames antigos que eu gosto muito. Sim, sim, sim. Vai ser muito maneiro jogar os minigames clássicos. Aquele de você ficar fazendo o rosto da pessoa. Você puxa o lábio, puxa o nariz. Maravilhoso. E, assim, vai ter os tabuleiros também. Você vai poder jogar uma partida de... É porque quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu fiquei... Meu, como é que eu não sei se você só vai jogar os minigames? Você não vai jogar o Mario Party, de fato? Até porque convenhamos que os tabuleiros dos mais novos são muito ruins. Eu também não gosto. Não, eu acho que essa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com o Mario Party. Pois é, jogar os tabuleiros velhos. Pois é, melhor que eu achei. Pode ser até que... Além de que... Se você lembra bem, o último Mario Party que saiu para a Switch, ele não era... Inicialmente ele não era nem online. Aí teve um update até recente, o que até me surpreendeu bastante, que a Nintendo não é muito de atualizar os jogos antigos. E eles adicionaram online para alguns minigames, não para todos. Acho que foi isso. Mas tem uma coisa legal para se falar sobre esse Mario Party Superstar, não é, Matheus? Que é uma coisa que vai ser especial para esse jogo. Ele vai ser localizado. Ah, vai! Eu não estava sabendo. Eu achei que você... Não, você não estava sabendo. Eu não estava sabendo. Não, não, desculpa. É que eu estou falando muito e eu queria que mais alguém falasse. Por isso que eu tentei te jogar para você, desculpa. Eu não estava sabendo. Obrigado pela surpresa. Que bom que algum jogo desta porra está sendo localizado para português brasileiro. Sim, sim. Que bom. É o primeiro jogo em muito tempo que vai ser localizado para português. Ótimo, é um bom primeiro passo. É um começo. É um começo. Ainda bem, já não era sem tempo. Está rolando uma campanha aí no Twitter, o pessoal todo marcar a Nintendo, dizendo pô, agora que vocês estão nisso, tentem fazer com outros jogos e tal. A gente gosta de acabar, mas tem aquela coisa, é um primeiro passo que a gente espere que seja realmente o primeiro passo e não seja só um caso isolado, assim. E é maneiro isso. É, não. Seria estranho se eles fizessem isso num caso isolado e nunca mais tocassem nisso durante papéis anos. Mas é Nintendo, cara. Mas é Nintendo. Nada é muito estranho para a Nintendo. Seria bem bom ponto. Seria quase normal. Seria quase normal isso. Mas a gente espere... É quase desesperado, na verdade. A gente espere mais se tivessem mais jogos localizados. É, pois é. Se não for só isso. Isso é o que eu acho que vai me chocar mais. Mas enfim, a gente espera que sim, que tenha mais jogos localizados. Sim. E que mais... E que, pô, sei lá, imagina, sei lá, o próximo Zelda sai traduzido em PTBR, que loucura. Isso é foda. Aí seria maneiro. Ainda lança um patch anterior também, já que está no... É, esse patch anterior aí, eu acho que aí a galera... Eu duvido muito, mas é sensato. Eu quero que a galera está falando no Twitter, né? O pessoal está falando, pô, podia traduzir os jogos antigos. É, galera, tipo, eu sei que seria legal, né? Não, os antigos não. Foca no Breath of the Wild 1, porque tem o 2 saindo. Acho que aí... Mas chaste. Aí, né, então forçação. O resto não vai acontecer. Não, não. Mas mesmo o Breath of the Wild, eu acho que é um provável. O Breath of the Wild também não vai acontecer, mas... É o que deveria acontecer, no mínimo, era isso. É, até que nem é um esforço tão grande de traduzir o Breath of the Wild 1. Não, não tem muito diálogo. Nem tem história, né, quase. Nem tem pouco diálogo. Tem pouquíssimo diálogo. Não, não tem muito mesmo, não. Não tem, não, pô. Não tem, não, pô. Não, tem os itens, tem os... As inscrições dos itens, tem muita descrição de itens. Ah, é verdade. Tem pra cacete. Tem arma pra canela. Se você quebra sua arma toda hora, você tem que pegar um monte de arma. É. Cada arma tem um textinho sobre. A gente só deu um gatilho aqui nos itens. Hoje eu vi gente tocando de novo no Twitter. Tocando de novo no assunto de ser o Breath of the Wild. Deveria ter uma arma... Deveria ter armas quebráveis ou não? E aí, é dedo no coelho e gritaria, né? Não. Não, não deveria. Acho que não. Eu também não acho que você dizer, mas estava argumentando... Deveria ter menos quebráveis. É. Talvez. 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 Eu vou dizer exatamente que tipo de fã da Nintendo defende arma quebrável assim que a gente terminar de gravar. Ok. O nomes. Vai citar nome e cpm. Eu vou citar nomes. É, nomes e arrômes. Tudo bem. Pra ver esse resto, assinem o OnlyFans do... Isso. Do Pausa. Pra ter essas informações. O outro jogo que foi anunciado foi talvez mais... E aliás, é a Nintendo, não dando uma de Nintendo, vamos frisar isso, porque... Porra, vou falar por quê. O nome do próximo jogo que a Nintendo falou não é nada Nintendo retomar um projeto que ela mesmo matou 20 anos antes e... pra fazer fanservice dela. Não é Nintendo. Pois é. Mas basicamente eles anunciaram assim, do nada, apareceu lá Metroid 5, né? Tipo, e... E é isso. É um Metroid novo, seguindo a linha antiga, né? A linha 2D, né? Do jogo, esquecendo o Prime. Ele é o 5 na linha... Sim, sim. A primeira palavra que aparece no trailer é Metroid 5. É, porque é o 1 e 2 do Super e aí tem o Fusion, né? O Fusion é o 4. E o 5 é o Dread. Ou seja, ressuscitou o nome que tinha aparecido no finalzinho do... No Prime 3. Tinha esse. O Prime tá na meiota ali do 2, né? O que é que vocês assistiram a apresentação da Treehouse aí, que vocês viram um pouco do Game of Thrones? Eu vi. Eu vi. O que é que você achou? Você tava um pouco... Eu tava... Cético. Estou menos, mas ainda estou. E assim, o último Metroid foi feito por um estúdio espanhol chamado Mercury Steam, que fez Castlevania Lords of Shadow 1, 2 e o portátil lá. O side-scroller. Pera, o 1 eles fizeram também? Lords of Shadow 1 e 2, é, da Mercury Steam, os dois. É porque um é bom, o outro nem tanto, né? Mas os dois são o mesmo estúdio. Curiosamente. É. Esse estúdio aí, polêmico, Mercury Steam. E aí teve o Samus Returns, que foi o 3DS, que saiu já depois, com o Switch já lançado, mas que era uma espécie de remake do Metroid 2. E, igualmente polêmico, e até mais polêmico, tem gente que ama de paixão, tem gente que fala que é okzinho, tem gente que fala que é horrível, tem uma ampla gama de opiniões aí. Mas, vendo o material que eu vi do Metroid Dread na Treehouse, no gameplay prolongado da Nintendo, assim, minhas maiores birras já foram sanadas ali no gameplay do Dread, porque tinha um problema que era o problema, mas o problema é inerente ao jogar num portátil, que é personagem perto demais, a tela, área de atuação muito pequena, né? A tela muito pequena, com um close muito grande no personagem, tem t-zoom out, etc e tal. Isso já remediaram, a tela é imensa, o boneco da Samus chega a ser pequenininho, também seria um problema na tela do Switch, né? Mas é menor, sabe? Uma proporção que lembra até, talvez, a do Super Metroid. Tamanha e proporção do boneco na tela, pra mim, pareceu, assim, batendo o olho, pareceu o Super Metroid, o que é um ótimo sinal, né? Mas achei interessante, assim, deu pra, como eu falei, tem a tela melhor de ver, tem mais espaço pra ver tudo, a movimentação tá boa, parece melhor, em muitos aspectos melhor que a do Samus Returns. Ainda tem umas idiosincrasias do Samus Returns, como aquela coisa, assim, de dar um golpe melee pra rebater. É, e tem umas cutscenes, umas cutscenes. É, umas cutscenes que parecem QT, que o Samus Returns tem. E aquele cachorro que fica perseguindo a Samus, eu achei bem fora do character design de Metroid, também, sendo muito sincero pra você. Eu acho a arte feia do jogo, em geral. Não, é, não, o jogo é feio, mas eu achei o bicho, tipo, fora do que eu esperaria ver Também. Num character design de inimigo de Metroid. Sim, então, eu acho em geral feio, exatamente, eu acho tudo meio feio, assim, em geral. Mas eu olhando esse gameplay do Treehouse, eu achei legal, eu achei que teve um negócio maneiro de interação com a física, né, que você explode um negócio pra água e a água a água transfere, que me fez me fez remeter até, sei lá, a Spelan, que tal, esses jogos de plataforma indie que saíram recentemente e tal, que parece uma mecânica que parece se encaixar bem no mundo do Metroid, né. Isso foi bem legal. Também tem as mecânicas meio de stealth, que incorporaram stealth, é meio que isso mesmo, a rigor seria isso. Botaram esses monstros que são tanques pra bater, é difícil pra bater, é que é um puta míssel carregado que eles chamam de míssel ômega, você dá um tiro só e aí você tem que encontrar de novo, aí esse tiro carregado depois de mais de 5 segundos você consegue matar esse bicho. Ou seja, a ideia é fugir dele, então, é basicamente stealth, mas achei bem empregado, achei bem implementado, funciona, eu acho, tem cenas assim, são, existe o limite de cenas pelas quais ele vai atravessar uma tela pra outra pra te perseguir com o bicho, é bem tenso, realmente botou um elemento de tensão interessante que fez jus ao nome Dread. E Dread é isso, né, tensão, medo, então, missão cumprida, eu acho que conseguiram fazer isso, e ficou interessante, porque aí quando pega, dá uma cutscene daquelas que corta no final, dá um fake to black pra matar, quase um terror só que sem a violência despegada, mas morreu, então, é isso? É, é um hit kill, e isso realmente nunca teve na franquia, é meio polêmico, tem gente que vai odiar, mas da forma que eu vi implementado ali, do jeito que eu vi implementado ali, eu achei que funciona. É uma, é uma forma de incutir medo, Metroid medo com medo, bota um stealth, bota um monstro enorme pra ti. É uma mecânica diferentinha, assim, uma coisa moleira, realmente. É. É, isso é um diferentinho que eu achei bem-vindo, ao contrário do Attack Melee nada a ver que tem lá. Sim, sim, eu confesso que, assim, é uma reclamação boba, porque é óbvio que eles não iam fazer isso, mas eu gostava tanto da pixel art do Fusion, é, 3G era mais barato, era óbvio que eles iam fazer 3G, né, então, não tem muito o que falar. Ah, ele podia ter uns shaders mais bonitinhos, um pouquinho? O dia, achei meio cool. Pelo menos ele tem a roupa, a roupa, a roupa, a última roupa, que eu não sei o nome, que eu acho muito mais legal do que a roupa original, né, pensamos. Não, essa aí nova eu não achei feia também, não sei. É, parece uma continuação do Fusion mesmo, achei interessante mesmo. É, não, achei que era a mesma do Fusion, até. Acho que até que... Não, parece. A não ser que eles tenham atualizado o design e meio que só... Aquele azul, eu gosto daquele azul, isso eu sei. É, eu gosto. E é bom também que eles confirmaram que, agora que a gente falou de Prime, é bom que eles confirmaram que o Prime 4, ele não foi uma ilusão coletiva. Sim, sim. Ele é uma alucinação coletiva, né, ele tá sendo feito. Ah, vai demorar, vai demorar. O que vai sair? Ah, é na próxima geração fácil. Switch 2, é. 2, fácil. Mas assim, sobre... Exagero. Só uma última coisa que eu queria falar sobre o Metroid Dread. Ah, que saiu uma nota dizendo que parece que o pessoal da Mercury Steam falou que a participação da Nintendo foi muito maior nesse jogo do que no último, eles comentaram isso, então assim, isso é um sinal positivo, porque teoricamente o jogo é desenvolvido pela Mercury Steam e pela Nintendo lá, pelo estúdio lá de desenvolvimento da Nintendo, né. Então assim, e é aquela coisa, eu acho que o fato de eles terem botado essa moral de chamar de Metroid 5 é porque eles estão acreditando que o negócio vai ser maneiro. É, acho que eles estão botando mais perto. Mas vamos ver, né, e também como todos os jogos foram marcados, falados aqui, é outro jogo que vai sair esse ano também, vai sair dia 8 de outubro e já vai estar disponível, né, então assim, nem esse ano, daqui a alguns meses, né, daqui a uns próximos 4 meses. E olha que esse nem é feito pela Nintendo, é feito por uma empresa espanhola. Sim, sim, é, mas vai ser, pois é, pois é, né, assim como o Mario, o Mario Superstar também vai sair dia 29 de outubro, né. Bom, aí eles falaram um pouquinho de Mario Golf, a gente já falou sobre isso, e aí falaram sobre, que vai sair esse mês, vai sair daqui uma semana, na verdade, o Mario Golf, né. E aí eles falaram sobre o WarioWare, que foi outra boa surpresa, né. Essa foi outra, uma das melhores coisas, eu quero muito jogar esse co-op. E foi muito foda, vai sair dia 10 de setembro também, e pra quem nunca jogou nenhum jogo da série do WarioWare, são incríveis, né. São centenas de microgames, microgames de 5 segundos no máximo, geralmente. Daí geralmente tem um pouco no final de cada capítulo, que dura um pouco mais, mas são todos assim nessa pegada de microgames, adivinha o que tem que fazer em 5 segundos e faz. E o legal dessa edição do Switch Get It Together, é que eu acho que depois de muito tempo finalmente retoma o padrão de jogabilidade do original de Game Boy Advance, porque... Quase maior parte da série, na verdade, foi feita com, eu queria usar o termo, mas gimmicks. Usar touchscreen, usar o emote pra dançar, feito um doido. E assim, não falando mal dessas edições do jogo, eram ótimas edições. Mas depois de quase, quase não, de 20 anos, talvez, você voltar ao modus operandi ou controle, o sistema de controle do Game Boy Advance, é maravilhoso. É um... Chega a ser até... É um... É novo, né? Você tá até de saudade já. Sim, sim. É, que eles podem focar só na jogabilidade. Parece virar novidade, é. É, só na jogabilidade, né? Não precisa se preocupar, tipo, em touchscreen, em nada disso, né? Isso é muito bom, né? Porque era o forte do primeiro Aero Air de GBA. Foi de GBA que saiu, eu acho, né? Foi GBA, foi. Era justamente isso, né? Então, pô, fico... É uma série que sempre é bom ter mais jogo, assim. Embora ela se repita um pouco, é tipo o Team Heaven. Você sempre se diverte jogando, apesar de achar o Aero Air muito mais divertido. Pois é, gente. Foi bom. Foi uma boa surpresa que teve. Aí depois teve o Team H no Tensei, tivemos bastante... Teve um trailer anunciando a data de lançamento, vai sair dia 2 de novembro. Depois teve uma apresentação da Treehouse, não sei se alguém viu aqui. É uma apresentação bem longa, de 20 minutos, mostrando o gameplay do jogo. Protagonista bonito, né? É. Protagonista, não se sabe ainda. Não, eu acho que é homem. Mas é um homem, gente. Protagonista bem bonito, bem bonito, eu acho. É, gente, é bichonem. É neutro. É bichonem, exatamente. É isso. Bichonem, tá, gente? Ah, é gender neutral, não. Não, é o bichonem do japonês, o jovem bonitão. Exatamente. Ah, então, tá. Tipo, tipo, o bichô, Joe, que tem no título de celulado. Não é bichona que eu tô falando, não. É só deixar bem claro, professor. O que eu falei? O que eu falei? O que é bichona? O japonês é falar tudo na própria oxítona. Bichona, aí resolve. É, que assim, que coisa que vai dizer o que a gente não tá querendo falar, entendeu? É, 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 deixar claro aí. É, mas é o protagonista de Shin Megami Tensei, assim, um dos mais legais que eu já vi no meu vídeo, se tem essa frase. É bem foda mesmo. Ô, animal pra caralho. Puta que pariu. Rivaliza o Hitoshura do 3 aí, que é foda. Eu nunca gerei o jogo da série, Shin Megami Tensei. Nunca gerei. Não, não é bem lá e nem eu. Eu joguei o 3 e o 4 só. É bom. É bom e, assim, é sofrimento. É difícil. É difícil. Todos eles acham o sofrimento, né? O 4 você tem como tomar game over no tutorial. É, o mais longe que eu cheguei foi no 4 e ainda assim não cheguei nem na metade, eu acho. Como é que ele que saiu de DS e foi relançado... É o 4. É o 4. Esse foi relançado pra Switch, né? Tem o 4 e tem o Strange Journey também. O Strange Journey. Mas o Strange Journey era de DS primeiro, né? É, se é. Isso. Foi isso que o doutor perguntou. É, eu acho que é isso. Por isso tinha dois três portos possíveis. O 4, Apocalipse ou o Strange Journey. O Strange Journey também, que também era de DS. Ah, não. Mas aí, não. Mas aí, pô, se for pegar os... Todos os que saíram, né? Os side stories que saíram pro spin-off, no caso. É, mas é que o Strange Journey meio que é spin-off, mas não é, né? Ele é mainline, não é? Então, ele é. Até sair o 4, as pessoas tratavam ele como... Um ciclo. Um ciclo. É, o Strange Journey é mais... É mais porque o Devil Survivor é meio que uma spin-off da spin-off. Porque ele é spin-off do Devil's Summer, né? É, se você... No artigo da Wikipedia, que marca, tipo... Ele é considerado o série principal. Ele é considerado... Tem o Strange Journey, tem o Strange Journey, tem o Strange Journey, e depois tem o 4. É isso. O Imagine é considerado o nosso. Eu joguei. Eu não gostava, mas eu joguei. E aí teve o 4. Enfim, teve o 4, foi que saiu pra... Pra quê? Que só vai 3DS, né? O último de 3DS, né? É bom o 4. Você vai se recomendar um Shin Megami Tensei pra se jogar com o primeiro, assim. Qual você recomendaria? Agora eu esperaria sair o 5, né? Mas assim... O 3 não. O 3. O 3. O 3, você acha? Ah, eu acho. Eu recomendaria o 4 antes do 3, eu acho. O 3 foi que foi lançado pro Shin agora, não é isso? É, é, é. O 3, eu acho que é um sólice IPC, foi. O 3 tem uma ambientação tão vazia e opressiva. O 4 é um pouquinho mais... Tipicamente, Shin Megami Tensei. É, o 3 é mais típico. Não, mas o 4, eu acho um pouquinho mais... Um pouquinho mais humanizado. Um pouquinho mais personagens conversando entre si e tal. Tá errado. É, mas... É, mas tem mais histórias só isso. É, é porque Shin Megami Tensei é um jogo... É o 5 parece remeter ao 3, no sentido. É uma coisa que é importante lembrar, que pra quem vai jogar Shin Megami Tensei e vem vindo de Persona 4, Persona 5, porque é que... Shin Megami Tensei é um jogo que você vai pra sofrer, né? É um jogo que você vai pra sofrer em todas as formas. Tanto na história, tanto pela solidão que o jogo, pela dificuldade do jogo. É tudo isso, tudo isso. E olha que Persona é um jogo fácil também, tá? Mas comparado com o 6. Mas as pessoas... Ah, eu joguei Persona, eu consigo jogar Shin Megami Tensei. Não. Calma. É jogo pra você fazer Mi Maxi e tal, porque é fudido. Mas ficamos felizes, né? Dia 12 de novembro. Aproveitar que a gente tá falando já da Atlus, infelizmente, não tivemos anúncio de Persona 5 pra Switch. Continuamos de forma inexplicável com Switch apenas... Quer dizer, com Persona 5 só existindo no Playstation 3 e no Playstation 4, né? Eu acho bem inexplicável, sim. Eu acho bem inexplicável. Hoje em dia não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido. Isso, isso, isso não precisa ser relançado. Principalmente com o sucesso do Persona 5, com o fato de... Os spin-offs terem saído pra todos os consoles. Não, olha. O fato de Persona 4 ter sido um puta sucesso pra PC não tem nenhuma explicação. Sim. Esse jogo não ter saído pra nenhum console. Inclusive pra Play 6, que relance. Pra Play 5, foda-se. Relance pra tudo. Inclusive essa explícita de PC do Persona 4 é muito boa. Tô jogando um pouquinho dela. Porque eu tô jogando muita coisa. Ah, meu Deus. Enfim. Tá, vamos continuar aqui. Ah, eu vou... Eu vou te... Eu vou te entender essa. Fatal Frame Made of Black Water, né? É um relançamento de um Fatal Frame. A princípio, assim... Não falou que... Era óbvio que era Fatal Frame, mas eles pareciam estar escondendo tanto o nome Fatal Frame. Então, é porque parece que era porque a gente tava vendo a conferência de Portugal. E parece que lá não existe. E tava usando o nome japonês. Não, parece que lá na Europa nunca foi chamado de Fatal Frame, entendeu? Ah, tá. Ok, tá sentindo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Pode ser. Mas tem o nome tipo, sei lá, com câmera obscura. Vamos ver se... É, eu acho que é o nome japonês mesmo. É, Project Zero, eu acho. É, eu acho que lá eles botaram o nome japonês, por alguma razão. Project Zero é japonês? É, é. É. Então é isso. É. Mas, enfim. O Fatal Frame Made of Black Water, seria. Vai ser lançado pra... Vai ser um port... Esse jogo foi lançado originalmente pra quê? Pra Wii U, é isso? Wii U. Wii U, eu acho que nem saiu em inglês esse jogo. Saiu, eu acho. Saiu. Esse é um port, eu achei que isso era um Fatal Frame. Não, não, não. Eu acho que saiu um port. Ah, Wii U, pô. É quase jogo novo. É, bom, é. É quase jogo novo, né? Tipo, é isso. O jogo pro Wii U foi... Como o doutor já disse na live dele, se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém ouve, ela caiu mesmo. Exatamente. Se o jogo saiu pra Wii U, ele saiu mesmo. Ele saiu de verdade. Exatamente. A Nintendo tem usado bastante essa filosofia pra muita coisa, né? Ah, não vai ser tudo. Eu tô adorando. Porra, merece. Uma informação importante sobre esse jogo, apesar de, obviamente, a Nintendo não ter citado isso no anúncio, é que não vai sair só pra Switch, não. Ele vai sair pra todos eles. Vai sair pra tudo. Vai sair pra Playstation 4, pra PC, pra tudo. É, que não mexe. É mesmo? A franquia tava um pouco estagnada. Ah, não teve medo. Ah, que bom. Eu também achei maneiro. Gostei disso aí. Então é isso, né? Agora, esse jogo, ele usava a mecânica do Wii U lá? O controle dele pra alguma coisa? Alguém lembra? Ah, ele usava a primeira. Talvez usasse, mas... É. Talvez não deve usar. Ninguém jogou, doutor. Ninguém sabe. Ninguém jogou. Ele tá falando de jogo de Wii U. Ninguém jogou. Ninguém jogou. Nem de Wii eu joguei. É. É, curiosamente, o Matheus é um dos poucos usuários que tiveram Wii U. Mas que não teve esse jogo. Ah, não teve esse jogo. Então... Ficou devendo essa. Sem nem sair o procedente, pra ser muito sincero. Talvez... Talvez tenha saído sim. Eu acho que ele saiu. Eu acho que ele saiu sim. Eu acho que saiu sim. Pelo que eu pesquisei aqui, parece que saiu sim. É. Gente, só saiu 10 jogos pra Wii U, gente. Eles têm que traduzir o que que saiu. Não tinha muita condição. Eles mostraram um trailer de Mario vs. Rabbids, mas como a gente não vai falar da conferência da Ubisoft essa semana, vamos só aproveitar pra falar que, na verdade, o anúncio real foi na conferência da Ubisoft, né, do Mario vs. Rabbids, né, que foi um anúncio maneiro. Vamos aproveitar pra falar um pouquinho. É um anúncio maneiro, mas era meio... Eu achava meio esperado já a essa altura, né, porque já faz um tempo que saiu outro. Sim, mas eu gostei de muita coisa que eu vi nesse trailer, sabe? Eu acho que... Eu tenho que jogar o primeiro ainda. Eu comprei naquela seia. É, na promotada. Eu tô junto, mas... E é bom, é bom. É legal. O legal do Mario vs. É porque quando eu joguei ele pra primeira vez, eu disse, ah, deve ser um jogo de estratégia meio simplificado da Nintendo, né, deve ser difícil. É isso que eu penso. Não é, não é. Você realmente tem... Você morre nas batalhas. Você perde os combates assim mesmo, assim, sabe? É legal, é legal. Você chora por seus companheiros. Arinhando aí, matando seus bonecos. É, pois é. Morre, eu digo no sentido, enfim. Você perde o jogo. Mas, assim, o que eu achei legal desse novo é que parece que eles vão... Ele parece realmente ser uma sequência... Uma sequência... Grande do jogo mesmo, né? Tipo, que vai expandir. Tem história. Eu não sei. Oi? Tem alguma história? Vale a pena. Tem uma história. O pessoal do... O galera do Mario, o Contra o Drabbs. É isso. O jogo do Mario... Não, não é nada estilo Paper Mario. Acho que o exemplo de narrativa boa de jogo da Nintendo... É isso, né? É uma história que é engraçada e tal. Não é nada desse nível. É uma história engraçada. Mas ela existe, ela diverte. Existe, existe, existe. É o suficiente lá. Tem sim. Mas como a grande maioria dos jogos da Nintendo foca no gameplay mesmo do jogo, né? Uhum. Mas, legal. Aí o outro anúncio, surpresa também, que eu acho que isso é uma coisa legal. Esse realmente não teve grandes anúncios. Mas teve muitos pequenos anúncios, assim. Tipo, caralho, que foda que isso tá acontecendo. Que foi uma coletânea Advance Wars 1 mais 2 Reboot Camp. Que é uma coletânea com os dois Advance Wars. Não só com um. Quando eu ver, a primeira vez, eu pensei, ah, a Nintendo tá relançando aí. Também vai sair esse ano, dia 3 de dezembro. Eu já vi o preço dele. Fiquei curioso pra ver o preço. 300 reais, acertei? 300 reais. Oh! Não era tão difícil, não era tão difícil. Só era 300 ou era 250, né? Era isso. Pode ser mais, pode ser mais também. Pode ser. Mas, confesso que eu fico um pouco triste. É, pois é, né? Sempre tem aquela esperançazinha que pode estar um pouco mais barato. Mas, assim, eu acho legal, acho foda. Acho muito maneiro. Inclusive, eu tava lendo sobre o desenvolvimento desse jogo. Ele tá sendo feito pela Wayford. É. Olha que interessante. Isso é uma super interessante, é. Não é do Wargrove, não, né? Não, não. Não, não. Não, Wayford, eles fazem jogos legais. Ah, do Shantae, claro. Wayford, é do Shantae, que mais... Contra 4. Isso, isso. Eles fazem, eles fazem um esporte legal. Tem um impedimento. Já fizeram o Resident Girls também, que é um jogo maneiro e tal. É legal, acho. Aham. Então, tem já o suficiente pra mim. Pois é, pra mim também, mas... Eu tô achando... Isso é um ponto legal que a Nintendo tá fazendo. De trabalhar de forma inteligente com estúdios fora da Nintendo. Isso é muito maneiro, sabe? Eu sinto que eles começaram com o povo do Necrodance fazendo aquele Cadence of Hyrule. É. E, assim, acho que pouquíssimo a gente jogou. É, mas é muito maneiro. Mas era uma ideia boa, sabe? Sim, sim. Mas naquele caso, vai ter um pouco de diferença. Naquele caso, eles literalmente deram lá. Faz aí o joguinho que vocês quiserem. É que nesse caso, assim, eles estão pegando uma franquia. A gente vai fazer um Advance One novo. A gente quer vocês aqui, mas a gente vai ficar junto com vocês. Tanto que, se você for olhar, é feito pela Wayford e pela Intelligent Systems também. Os dois estão... Então, olha, eles devem botar esses caras pra fazer o trabalho pesado. E eles ficam lá só aprovando as coisas lá, né? É. Mas, assim... E isso de fazer remake de jogos. Tem estúdios bons pra fazer isso? Tem. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai alofrar e pegar um... E tudo estúdio que ama a Nintendo, né? Ainda tem os que, tipo, tá chorando por uma proposta dessas, né? Ah, todo mundo, né? Amar. Todo estúdio, eu acho que faria qualquer coisa pra trabalhar, não. Uma franquia da Nintendo. Deve ser um sonho, tipo, os caras devem, tipo... É que falar, eu já falei sobre isso, vai falar dobrado, é feio falar entre alguém, assim. Não se deve usar essa expressão, é meio... É meio porque não tem muita graça, assim, mas... Mas, assim, eu tenho uma coisa a falar sobre o jogo que eu achei ele feio. Eu achei os 3D dele... Ele é tão bonitinho. É, não sei. É que ele tem cara de jogo de 30 reais e não 300. Sim. Eu tava falando... Chechamoso. Eu tava falando com um doutor isso. Eu não gostava muito de Advance Wars na época do JBA, porque eu tinha uma mentalidade besta de que ele era o Fire Emblem sem elementos de RPG e eu achava chato. Então, talvez, por causa disso, eu acho esse jogo muito bonito. Tanto que o que marcou o Advance Wars foi quando eles tentaram botar os elementos de RPG no Advance Wars, que foi aquele World Ruin, né? Foi aquele futurista? É, acho que é esse, é o World Ruin, não sei se é esse, né? Pô, mas é o que parece mais legal. Então, mas... Mas não foi por causa disso. A Nintendo meio que passou a cagar mesmo pra franquia e tal. Eles meio que abandonaram a franquia um pouquinho também. É, sim, foi isso, é. A Nintendo abandonando a franquia que não tem nome de Mario, Zelda ou... Pois é. Não, sério? Ou o Fire Emblem. Graças a Deus não vamos não abandonar. Mas, é... Mas, assim, é maneiro. Eu fiquei feliz de saber que eles deram essa atenção, né? Eu não sei se vocês vão dar segmento pra isso, mas acho legal. Acho que... Ah, eu queria comentar sobre isso agora, já que a gente já chegou na... Qual, 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 qual? Já teve qual coletânea? Já teve a do Monkey Ball, já teve a do Mario Party, que não deixa de ser uma... Teve mais alguma outra coletânea que eu penso... Sim, sim. Porque eu tô achando... Eu sei que isso é a gente se contentar com o... O Wario era, né? O Wario era um coletânea. O Wario era um coletânea. O Skater 1 e 2, né? É, mas é, tudo bem. Mas é que ali já era... Já não era da Nintendo, assim, mas a... Se bem que o Monkey Ball também... Mas, enfim, eu achei quase que... Da Garompa é um coletânea. Ah, da Dangarompa também, isso. Da Garompa. É, a Dangarompa é uma coletânea bem generosa. Incluiu os três jogos, mais o outro jogo e tal, assim. Porra! Generoso eu digo no conteúdo, não no preço, tá, gente? Antes que a gente... Mas, assim, mas eu acho que... Eu sei que ia ficar feliz com um pouco, mas é isso. O fato de eles terem tido a mínima decência de, pelo menos, lançar, por exemplo, a Dponso 1 e 2 em um jogo só, já é uma coisa quase que louvável, assim, da Nintendo. Da Nintendo? Porque, sinceramente, eu esperaria facilmente que eles lançassem só o primeiro. Mas, ao mesmo tempo, me faz pensar que eles fizeram isso pra poderem cobrar o preço full. É. Pois é. Ao invés de cobrar o preço de um jogo indie, sabe? Aham. Ah, claro. Justificar um 300 reais. É. Ai, ai. E aí teve o grande anúncio do dia que foi o Game Watch do Legend of Zelda, né? Que foi, realmente, pegou todo mundo de surpresa, né? Sensacional. Uau. Fui lindo. É, que foi realmente... Já viram o preço aqui no Brasil? Também é caro. Não. Deve ser uns 500 reais. Não precisa ser apreciado, é, Garra? Tranquilamente. Uns 500 reais, né? Deve ser mais. Ah, eu estava falando de 500 reais aí. Eu sei se é isso. Que? Pois é, do Game Watch do Legend of Zelda, né? Assim, eu acho mais fácil pegar o 3DS e dar do seu jeito. Mas, eu vou te falar, é bonitinho. É bonito. É bonito. Com certeza. Pelo preço americano, talvez até pegasse. Mas, assim, não é a opção mais econômica do mercado. Não, não. Não, não. O custo-benefício não é dos melhores, não. Não, mas isso aí não é um item feito para o custo-benefício. É para colecionador da parada. E é o tipo de coisa que é legal de você manter para posteridade, porque... Imagino que dure, né? Não, é porque daqui a uns anos já está valendo 7 mil reais também, né, amigo? Pois é. Imagino. Mas, enfim... É, não sei quanto é tiragem, mas enfim... É... Baixo. Aí, a única, a última coisa que a gente... Que a gente... Mas aí, falando sério agora, teve, quem diria, um anúncio, um teaser do Zelda, né? Ele lançou... E muito bonito, né? Bonito. Muito banheiro, muito bonito. Mais um aéreo do que o anterior. Mecânicas muito promissoras. E é interessante ele ser aéreo, né? Vindo... Ele vem na carona, vamos dizer assim. Ele vem logo depois do relançamento do Scarlet Sword, né? É. Tem gente falando disso. Assim, eu sei que é uma opinião controversa, mas é um dos Zelda que eu mais gosto. Muito bacaninha. Eu estou querendo muito jogar ele, porque eu nunca joguei. Cara, ele tem... O diferencial dele, para mim, é que ele tem uma das histórias mais bacaninhas de Zelda. Eu já meio que sei história, eu já meio que sei final, eu já meio que sei tudo. Tipo, eu digo assim, o roteiro é maneiro, os diálogos são maneiros, os personagens são maneiros, sabe? Isso é relativamente fora do padrão para Zelda, que é um jogo que costuma deixar a história meio solta, assim, né? É uma coisa que não é uma crítica, mas é realidade, né? É um traço, é. Geralmente é Zelda capturada e tem um vilão. E aí você vai atrás do vilão. E aí você vai passar por todos os templos e você chega no vilão. Quando não é isso, é algo que remete a isso, de certa forma. Exceto, sei lá, Majora e... Mas o Skard Sword é bem bacaninha, assim. O que eu espero para esse Breath of the Wild 2, que a gente não sabe nem se o nome vai ser esse mesmo. É. Que eu acho que não vai ser esse o nome. Também acho que não. É que tem umas dungeons melhoresinhas, assim. Gostaria que tem dungeons, tipo assim, não? Mas eu não gosto. Eu acho que parece que vai ser. Sem pressão curtir. Vai ser isso, é. É, mas é engraçado que eu não fiquei pensando. Isso que eles falaram foi isso. Que eles vão incluir essas ilhas. Essas ilhas vão incluir os céus de Rirulia também, né? Então, isso que é um bagulho maneiro. Eu fiquei pensando, a princípio, porque, tipo, tem um mapa do Breath of the Wild e eles têm duas opções. Ou eles vão crescer para cima, ou eles vão crescer para baixo. Eu achei que eles iam crescer para baixo. Eu também achei, é. Eu não tinha 50% de chance de acertar. Eu errei. Não, mas imaginado pelo trailer anterior, o imaginado era que fosse para baixo. Porque foi um bagulho no caverna interior. É, realmente é. É, eles colocaram uma data, né? Eu acho que eles não sentem muita firmeza nessa data, sabia? É, também não. Porque eu acho que tinha uns rumores também, o Marcelo estava falando, acho que tinha uns rumores de remake dos Oracles na vibe do Link's Awakening. Eu não sei aí se ele tirou, se era tipo ele falando assim, ah, eu gostaria que acontecesse. Eu acho que era gostaria que ele tinha falado, mas... É, mas eu acho assim, que eles têm algum plano B, caso eles não consigam lançar o jogo. Porra, mas eu gostaria, hein? O Oracle of Cislas, eu acho, top sim. É incrível, incrível. O zero da Capcom é sempre bom, né, amigo? É verdade. Coincidentalmente, eu peguei ele no 3DS faz menos de uma semana. É bom. É, só por curiosidade, porque eu não vou jogar, porque é grande. Não, eu vou jogar eventualmente, mas eu já terminei ele duas vezes, né? Mas assim, acho que... Tem alguma coisa que eu gostaria de falar, que eu não falei? Algum jogo? Não, acho que é isso, assim, né? Passamos por tudo? É isso. Passamos, tem que parecer assim. Teve aquele jogo, tem um jogo rapidinho, aquele Astra Sending, que ele tem uma vibe meio Odin Sphere e Valkyrie que eu falei, que eu achei... Meio RPG de Odin Sphere, assim, né? É, que eu achei maneiro também, achei legal. É. Eu achei o Worms Humble horroroso. Terrupado. É, lamentável. Qual o jogo? Saco. O Worms Humble. Ah, esse jogo já existe, o jogo já foi lançado, tá? Ele tem no X. Já tem tempo, já. Ele saiu na Plus, inclusive. Ele saiu na Plus. Já pariu. É. Então, o que que eu tava fazendo aí? Pois é, não sei. Que anunciou pra... Mas assim, mas em geral, assim, tipo, foi um evento muito bom, assim. Realmente, como essa foi uma E3, 6,5, 7, eu diria que foi uma apresentação 8,5, assim, da Nintendo. Foi, foi. Foi. Então, isso foi, isso foi, isso foi, isso foi, isso foi legal. Isso eu acho que realmente, é... Especialmente pro americano em dólar ali, porra, é uma panaceia ali, ó. É um monte de jogo com preço ok. E eu acho que, mas isso faz vantagem da conferência da Nintendo, porque a Nintendo, ao contrário de todas as outras conferências, as coisas não vazam, né, da Nintendo, entendeu? Então, a gente não sabia que ia ter um Wario Air novo, a gente não sabia que ia ter um Advance Wars novo, então a gente sai mais feliz, provavelmente se a gente soubesse sobre isso, a gente estaria ok, ah, legal, a gente sabia, tinha saído uma nota há seis meses atrás, estavam fazendo um Advance Wars novo, então não seria zero surpresa, assim, pra gente. Então, é legal a gente, a conferência da Nintendo por causa disso, né, porque a gente realmente... Verdade. Fica surpresa. Bom, gente, acho que é isso, acho que é isso, é... A nossa cobertura da E3 dessa semana acaba com esse vídeo, no pause da semana que vem a gente vai tentar o assunto, já vou adiantando, que vai ser um pouco das outras coisas que a gente não falou, a gente vai falar um pouquinho da conferência da Ubisoft, vamos falar desse Game Show, aquele final horroroso, e mais jogos que a gente viu perdido por aí, que teve muito jogo, aquele muito jogo. Tem jogos soltos que a gente bateu o olho, né, e algumas demos também que tá tendo no Xbox e no Steam, a gente vai poder ter meio tempo de jogar ainda, porque começou hoje, no dia que a gente tá gravando, o festival de demos do Steam. Ah, e quem quiser, o banner da E3 2021 já tá lá no Steam, então você pode ver os jogos que eles anunciaram, que se tem demo ou não. Não, é que tá rolando o Next Fest lá, que é a fé, que é justamente esse festival de demos da Steam, que tem muito jogo lá, que vai até o dia 22 de junho, né, vai ficar durante uma semana aí, quando rolar isso, e aí deve ser algo que a gente deve falar sobre o próximo pause, prepare o próximo pause, vai ser longo. Vou só indicar um jogo rapidinho, um brasileiro, Unsighted. Ah, sim. Jogue. Muito bom. Muito bom. Só jogue. Eu dou impressões na próxima, mas só jogue. É isso, galera. Muito obrigado e valeu. Tchau. Valeu. Tchau. É Nintendo ou nada. É Nintendo. Já tá. Tchau. 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 Tchau.